Pronto, aqui, já pintei aqui a parede, já coloquei quase tudo no lugar, talvez vai ter que tirar aquilo ali do lugar, botar no outro quarto, trouxe sozinha, por isso que tá mais aqui, é a cama para a pessoa, essa é a cama de hospital, para o Luiz, vou mostrar para vocês, aqui, não, é que eu me esqueci de desamarrar, ok, então, é o meu amador, você tá aqui pra cima, vai ter um colchão pliado, que tá ali, vou mostrar o resto, que eu fiz esse caminho todinho aqui, desculpa, o portavo tá balançando, meu cachorrinho aqui tá quietinho, aqui o colchão de ar, o colchão desse carinho, a gente comprou usado, então, eu vim por aqui, dei a cova ali, fiz, virei de lado, porque por aqui não passava, e falta agora, o mais simples, que é aquilo ali, a cabeceira, também tem uma parte que ajuda aquele, aquele ferrinho ali, serve pra pessoa se levantar, ou pendurar alguma coisa, mas meu marido não quer, não, mas enfim, eu vou mostrar agora, então, é isso, eu sou forte, então, super feliz, porque eu consegui sozinha, não preciso de homem nenhum, me ajudando, o vizinho ali viu, que eu tava no esforço danado, aqui pra subir isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, sobre isso aqui, e aí, eu fiz, esse, trabalho todo, com, a cama, pra subir essa ladeira aqui, né, é uma ladeira, e eu subi só, tá bom? Deus me deu força, pra conseguir, me deu, se eu me deu pra ter uma ideia, de usar, tentar usar isso aqui, não prestou, e não arranhei parede, tá bom? Ah, vou mostrar o que vem com esse, coisa aqui, isso aqui é o motor, que vem, que coloca, o, coloca, o ligado, aqui, e ele fica, e ele enche ali, enche, o, só fatalizou, ele ficando com o cachorro, enche isso aqui, ok? não é isso, é pra prevenir esse cara, e obrigada por terem assistido, um beijo, e fiquemos com Deus, e lembre, você consegue. E aí E aí